Pode ser que ele venha, mas eu não sei se ele tá vindo, né? Se bem que o Nakano é muito ruim jogando, né, velho? Tem isso daí também. A gente tem que refletir, né? A gente vai chamar mesmo o Nak, velho? É, ele tá muito fofo aqui. O foda é que o Nak tá afundando muito. Ah, oi. Opa, fala, né? E aí, Nak? Vocês alastam demais, hein, velho? Oi, ué. E não dá nem pra falar que tava alastando enquanto eu tava aqui, porque eu nem tinha entrado no teste e tava vendo sua live, Gal. E você já tava falando. Eita, nossa. Você já tava alastrando, velho. Eu não vou trocar, tá remiss... Ai! Ah, Liminha, sério. Essa resolução é muito ruim, velho. Olha lá, não pega, pô. Ó, pegou, pegou. Olha só. Sério mesmo, Liminha. Vocês entraram? Não, não entrei, velho. Eu fui dar um tiro e ele botou a jaca na minha frente, velho. Presta atenção, Pratinha. Eu vou matar a minha gaia. Nossa, ele morreu na flash, velho. Tá bom de HP. Morreu na latada da flash. A gente sabe que eu... Quero não, não quero flash não. Eu quero, eu quero, dá uma... Já foi, já foi. Cara, de que rolou aí na cana? Eu vou botar lá. Ele tá meado, ele tá meado, Naki. Ai, caralho. M4zinho da Hentai. Não olha a oportunidade aí. O terceiro do celular direito. Ué, cara. Quebrou... Sem fone nenhum, velho. Essa aí. Sério mesmo, cara. Sério mesmo, Liminha. É 78 de ADR, velho. Quanto tempo que eu não te via fazendo, tipo, 78 de ADR, Liminha. É muito, é muito. Não, não. Não é muito. Você tá rarrando, cara. É muito. Cara, Liminha. É o mesmo, velho. Mas eu vou dar três ali, ó. Três é o demolidor, né? Você botou três cegos. Sabe o cego? Hoje eu sonhei que eu tava completando no Major de CS2. Eu tô jogando muito. Cara, 78 de ADR não existe pra tu, Liminha. Você tá de brincadeira, velho. Não é nada a ver, velho. Cara, peraí. Você tá falando nada a ver? Deixa eu ver sua página na hltv.org pra ver quanto tá a sua média de ADR. É, é o melhor lugar pra ver. E aí já vem a média. Eu sei de cor, Gal. É 0.36. Você dobrou, Liminha. Dobrou em uma partida. Em uma partida você dobrou. Você tá arrasando, gente. Clique em HE tapete. Clique em HE tapete. Clique em HE tapete. Aí, aí. Então toma, HE... Aí, f***. Nada, 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 nada. Bom viajar, bom viajar. C4, C4, C4. Liminha tá botado, hein? É, o Liminha... Cara, ou ele fala ou ele mata, velho. Já percebeu isso. Lembra a época do Pentium 4? O NAC. É tipo o Liminha, velho. Ele ainda não é nem o Core 2 Duo que fazia duas coisas ao mesmo tempo. Ó, eu jogando com o NAC, o NAC dando a guja, eu mato, Gal. Você me bota pra baixo, pô. Eu? Eu? Cara, eu te dei a resolução. Eu te... A culpa é minha de novo, Liminha. A culpa é sempre minha, cara. Hum, dois portas do mercado. Entra, entra no mercado pela... Pelas bolsas, na janela. Onde é que eu tô? Aí, aí, aí. Vem, vem na calma, vem na calma, vem na calma. Vem na calma. Calma, calma. Calma, muita calma. Posso fazer passagem. Mangueira, pra ir pra você pra ajudar, né? Vai, vai, vai. Ah, brincadeira, prata. Ah, o cara, pô, tô falando na calma, na calma. Aí, já passa na frente, já. É brincadeira, é bang. Não, tirar a mira, você passa pulando. Você não passa e para. O loto vem em cima da areia. Vai, 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 faz a gente dizer um, por favor, um, por favor. Noizinho, comece a bancar, comece a bancar, comece a bancar. Ah, tá, rushou as costas aí, cara. Meu Deus, palácio, palácio. Não sei, velho, não sei. Palácio. Caralho, será que ele tava dentro do palácio o tempo todo e eu não vi, tá ligado? O cara foi meio que movimentando ao meu redor. Ele escutou o palácio rápido, né? Aquela calma, ele tava dentro do palácio. Que brincadeira isso aí, hein, rapaziada. Beleza, Lininha. Ué, e tava, hein? E tava, meu Deus do céu. Caralho, velho, preciso pegar a manha com essa resolução de AWP, velho. E aí, tô um pouquinho torto. Alguém troca o problema. Tem essa AWP aí, galera. Ué, vende isso aí, velho. Você quer biquinho? Ah, tá. Tá sem, 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 sem. Passa aqui na mão, passa na mão aqui, Gal. Passa aqui na mão. Passa aqui na mão. Passa aqui na mão. Pega aí, então. Pega aí, então. Pega aí, então. Pega aí, então. Vai, Gal, para de regular a skin, Gal. Ué, cadê? Nossa, o cara vendeu. Ah, que alasso. Um na areia. Se for rápido, ele não pega a cá. Tá na areia ainda. Tá na areia. Se for rápido, ele não mata ninguém. Aí, aí, que tio, hein, Linha? Brincadeira, velho. Não tem, não tem flash, não tem flash. Ah, passaram a faca. É, passaram, não vira. Cabecinha, cabecinha, é só operar. Vai, vai plantar, vai plantar, vai plantar. Pode plantar, pode plantar, Linha. B? Pode plantar, planta B, planta B. Ah, deu a minha, dei a minha, dei a minha. Faltou uma operadinha ali, Linha. Brinca com ele, Linha, brinca com ele. É, se smooca na C4. Vai ser bem, então vai smooca, né? Ué. Ué. Tá, deixa o homem trabalhar. Abaixa e vê o pezinho dele ali, ó, no bico da van. Aí, ó, aí, aí. Aí, ó. Aí, aí, tá sob controle. Vai, 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 vai. Não tá, não tá defusionando, relaxa. Ué, ué. Inacreditável, inacreditável, inacreditável uma jogada dessa. Ah, só ganhou, não tem kit, né? E ainda piso no clutch culposo ainda, velho. Ué, caralho. Bom, é um método de ganhou sem atirar, né, Lima? Entrou, 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 entrou. Peguei dele, peguei dele. Aí, ó, coisa, né? Ah, você quer de quem faça HE, bicho? É brincadeira, hein, Prata? Não foi por querer, não foi por querer, não foi por querer. Porra. Foi sim, eu por querer. Não foi por querer, não foi por querer, você quer. Dove a hora essa brincadeirinha, Prata. Toda hora, então dá essa galhar aí, dá essa galhar. Agora compra o meu, agora me dá a Grim 4. Vem sua alma, vem sua alma pra mim, Prata. Que que é isso, ela? O que? Vamos lá. Vai, tá pago, tá pago, tá pago. Se você falar rápido, a pessoa entra em choque, Nath. Se você falar rápido, a pessoa fica em choque e faz, velho. Pô, lembra aquela galhar lá que eu fiquei te devendo? Aí, ó, ó. De quem que é? É a do Prata? Eu acho que é a do Prata, velho. Dropa a K aí, Prata. Vai pra galhar que a gente tava te devendo, ó lá. Dá pra ele, Nath. Ah, não, ah, não. Ô, Nath. O que? Ué, você tá... Calma aí. Aqui do chão. Aqui do chão. Ah, rápido. Ah, mas brincadeira, perdemos. Faca meio. Olha lá os cara. Tem cara aí com 68 de meio, e aí os cara fazendo faca meio. Vou passar, vou passar, vou passar. É a bala. Puxa de faca, depois a gente puxar logo. Ah, me executa. Vem de faca, vem de faca. Vai. Vem de faca. Vai. Dois, três e... Executa, 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 executa. Executa, 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 executa. Vai, Nath. Puxa de dano, velho. Não vai. Olha, o cara virou de costa e tentou correr, velho. Eu não sei o que ela tá fazendo, pô. Pra quem será que é? Não. Pô, ali o meu xingamento foi o cabestudo, tá ligado? O outro xingamento foi o outro PT. Tá ligado? Ali, ó. Ele xingou eu e o PT, velho. Xingou eu e o PT, velho. Vai fazer o quê? Não, o cara tava lastrando o jogo inteiro, pô. Falando negócio de blind frog, de não sei o quê. Eu fiquei foi faca com esse cara, velho. É verdade. Não vamos levar a sério, não. Essa faca aí no final, hein, não. Tchau, tchau.